O vídeo de hoje é um vlog que eu gravei assim, despretensiosamente, no estilo vamos ver se rola Um vlog da minha jornada tripla, tanto é que eu estou gravando aqui no final do dia pra vocês Mas vocês vão acompanhar comigo ao longo assim, de como é que foi este dia Ó aqui ó, isso é uma amostra grande, então vem comigo conferir esse dia Meu dia começou com o Ivan dormindo ainda, a bagunça que estava no quarto dele E aí ó, o meu quarto já estava arrumado, só faltava roupa, que eu tinha lavado pra dobrar E fui preparar o café da manhã dele, preparar uma bananinha com aveia Depois eu fui preparar o meu cafezinho, pra dar aquela acordada, o longo, da Dolce Gusto E fui fazer o complemento do café da manhã do Ivan, que é uma tapioquinha, além da fruta sempre tem um complemento O meu café gente, eu coloco o leite em pó de soja, fazer um cafezinho com leite E depois eu fui preparar o meu pãozinho, vocês podem ver aqui na frente, já tinha um pãozinho com uma pastinha de atum Mas eu ainda fui fazer um pão francês no forno, tipo torradinha, pra comer depois, como complemento do meu café da manhã Ai, meu neném tá comendo Comeu tudo Acabou? Tá satisfeita? Vai lamber o garfo? Tava escuro porque a janela tava fechada, ela tem esse filme, mas ó, comeu a fruta sozinha, enquanto eu tava terminando de fazer meu café da manhã Ó, ó, tá dando um beijo Espera aí que tem tapioca ainda pra você Aqui ó Mamãe fez tapioca Você tá bebendo água, meu amor? Tem que hidratar, né, meu amor? No inverno a gente não esquece de beber água Tem que lembrar de beber água no inverno também, né? E aí, é? Cadê a aguinha? Ela tem um bichinho aí sim, ó Que bonito o seu copinho É, assim, coelhinho, gato, uma árvore Mamãe 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 E a Lola ali ó, de boaça, tranquilaça O dia dela sempre é assim, né? E aí ó, continuamos vendo desenho na TV enquanto Ivan terminava de comer E quando ele acabou, fui lá arrumar o quarto dele Ele ficou aí por ali brincando comigo também Eu fui dar aquela ajeitada, aquele tapa no quarto pra arrumar a cama Toda a menina Estou ali só A mor Nossa Depois eu fui dobrar as roupinhas dele que estavam limpas, porém não precisam ser passadas porque elas são muito fáceis, a malha delas não marca, então eu separo a roupa que fica em casa, da roupa de sair, porque geralmente é o que eu passo do Ivan, é a roupa de sair. E aí então eu só vou separando as roupinhas e ficar em casa, dobrando, organizando e depois eu guardo nas gavetas. A hora que eu apareço assim, saindo do vídeo, é porque o Ivan tá me pedindo pra ligar o tablet, aí vocês vão ver que eu pego o tablet de vez em quando, eu boto lá na musiquinha, no desenho que ele quer e volto pra fazer as minhas tarefas. Depois é a vez de eu ir pro meu quarto, separar aquelas roupas que estavam em cima da minha cama, geralmente é lingerie, roupa que não precisa ser passada minha e do Rodrigo, e aí eu dobro direitinho. Muita gente já me perguntou da forma como é que eu dobro as minhas roupas pra caber melhor na gaveta, pois se vocês quiserem eu faço um vídeo fazendo passo a passo de como eu dobro, cueca, calcinha, meia, meia vocês conseguem até observar daí, né? Eu ponho um pé, cada um pé virado pra um, pra outro, depois eu dobro ele ao meio e enfio cada ponta dentro da parte que entra, do próprio pé que entra. Eu não tô sabendo explicar, mas depois eu faço um videozinho explicando, acho que vocês olhando vocês vão conseguir entender. Coloco um de frente pro outro, mas em sentidos opostos, só depois entro um pedacinho no outro, porque dessa forma não alarga o elástico da meia. Mas eu acho melhor fazer um vídeo tutorial depois, passo a passo, falando exatamente, mostrando devagarzinho como é que eu faço, porque talvez assim vocês tenham ficado um pouco confusos, mas esse também não é o objetivo desse vídeo, eu estou só mostrando que eu estava dobrando e organizando as roupinhas e elas ficam assim, bem encaixadinhas, bem apertadinhas na gaveta sem ocupar muito espaço. E aí eu só termino mesmo de dobrar as roupas e depois eu separo e vou guardando as do Rodrigo e as minhas nas gavetas. Terminado tudo isso, ó, meu quarto limpo, organizado. Como era uma quarta-feira, não tenho muita obrigação de limpeza, mas tá bem organizado também, assim como o quarto do Ivan pra um quarto de criança, tá bem organizado. E aí eu vou lavar, guardar a louça, né? E depois lavar a louça do café da manhã. Vocês podem ver ali no fundo o Ivan brincando, ele fica ali atrás na área com a Lola. Eu estou pondo as minhas luvas, gente, porque eu não quero mais estragar as minhas unhas nem as minhas cutículas lavando louça, então eu tenho usado bastante luva. Até porque eu fiquei com uma alergia na mão de um produto que eu usei de limpeza e aí eu tenho que proteger esse machucadinho também. E aí 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 Terminando de lavar a louça, eu vou levar Ivan para escovar os dentes, eu também vou escovar o meu. Então vocês podem ver esse processo aí da escovação de dente, tem toda uma técnica, arte de mãe. É neném, é neném, tem que escovar o dente, mostra para o neném como escova o dente. É neném, neném, como escova o dente do neném? Cadê o macho de dentão? Cadê a língua? Depois disso a gente tem um momento nosso, assim, bem nosso, a gente não é que Ivan durma. Geralmente, assim, ele até dorme, mas é quando ele acorda mais cedo. Mas a gente fica só de denguinho, aquela coisinha no sol, abraçadinho, ouvindo música. Depois a gente vai brincar. Essa brincadeira, por exemplo, de botar a rolha na forminha de gelo, ela ajuda na coordenação motora, no treino de pinça. A criança vai aprendendo também um pouco de noção de espaço. É uma brincadeira muito legal para se incentivar para crianças a partir de um ano. Esse momentozinho nosso brincando, ao mesmo tempo aprendendo e desenvolvendo, é muito especial. E aí, ó, 11h21, ele dormiu, eu adiantei, corri para fazer o almoço, faltava temperar o feijão. E fui lá, gente, correndo, porque ainda tinha que me arrumar para ir trabalhar. O feijão pronto. Então, uma tarefa menos. Louça lavada, para deixar menos serviço, né, para a hora do almoço, depois que todo mundo acabar de almoçar. Deixei o feijão cozinhando mais um pouco e corri para me arrumar. Um, dois, três e voalá! E quem dera que a vida fosse assim, tipo o Dini é um gênio, né? Arrumar cabelo, roupa, ainda fiz a unha, ó. O segredo, gente, passei cobertura fosca para secar rápido, esmalte não borrar. Fiz a unha correndinho. E aí, nesse meio tempo, o Ivan acordou. E aí, eu fui dar almoço para ele. Fui almoçar também, claro. Né, mas nesse momento eu faço questão de estar presente. E aí, minha mãe tinha chegado, já estava pronta, ó, totalmente vestida. Então, o Ivan, com a minha mãe lá atrás, e olha, vinte para as duas e eu ainda estava em casa mega atrasada. Então, saí correndo para ir para o metrô em direção ao trabalho. E aí, ainda dei uma paradinha no correio, porque eu tinha uma encomenda para mandar. E aí, depois, tudo feito, plim, enviado, ó. Hora de ir realmente para o trabalho. E aqui é a recepção lá do prédio, ó, vou mostrar para vocês. E aí, eu fui direto para a sala, porque já estava atrasada para a reunião. E essa aqui é a mesinha, o meu cantinho, ó. Essa sacola era o press kit que tinha chegado. Esse aqui é o cantinho que eu vou trabalhar quando eu voltar efetivamente. E aí, estávamos em reunião. E a reunião durou aí boa parte da tarde. E eu já cheguei em casa, já estava de noitinha, era quase seis horas, ó. Eu já chegando no final do dia. Doida para chegar em casa. O elevador parece escuro, gente, mas ele não é tão escuro quanto parece, tá? Foi só o vídeo. E, tchan, 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 chegando em casa doida para ver meu filho. Será que ele estava doido para me ver? E aí, ó, o press kit que tinha chegado era esse, ó, na reserva 51, a cachaça especial da 51. E aí, depois, ficamos ali em família, preparando jantar, conversando, brincando, a família toda na cozinha. E aí, esse foi mais um dia na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco dessa jornada tripla. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu vou dar o jantar do Ivan. Eu vou tomar um bom banho, brincar um pouquinho com ele, dormir, porque eu estou cansada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho